E olha, ontem à noite a polícia militar apreendeu quase 300 quilos de maconha dentro de um carro, viu? Foi na rodovia Feliciano Sales Cunha, no trecho que passa ali por Auriflama. De acordo com o relato dos policiais, o motorista foi perseguido por mais de 40 quilômetros depois de furar um bloqueio. Após ter o carro interceptado, o motorista ainda tentou fugir por um matagal às margens da rodovia. Olha só a grande quantidade de droga, viu? E dentro do veículo foram encontrados aí centenas de tabletes. Bom, o motorista foi preso em flagrante, levado para o plantão policial de Aracatuba e a droga já está no Instituto de Criminalística.